Uma boa comida enche os olhos, aguça os sentidos, satisfaz. Pois ainda é melhor que essa mesa reunir bons amigos. Pois cada vez mais a gastronomia tem atraído os apaixonados pelo prato para o outro lado, o das panelas. TV Repórter fala da mania gourmet, que lota os cursos para cozinheiros e também as faculdades. Mas que desperta principalmente o gosto de pessoas comuns para uma cozinha mais requintada. A reunião dos amigos, as confrarias. Isso aqui é uma grande família mesmo. Quando a comida é boa, a bebida é boa, a cabeça é alegre. De segunda a sexta-feira, não tem como fugir. Processos por todos os lados. Pois até na hora do almoço eles estão ali, ao redor. É que Giovanni e os colegas improvisaram uma cozinha na própria sala de trabalho, no cartório do Tribunal de Justiça. Como não há muitos restaurantes próximos, o rodízio é dos potinhos, no micro-ondas. Nós comemos sentado na nossa mesa. Então, se come, é 15 minutos e daqui a um pouco não tem. Nós não fazemos aquele espaço recomendável e seguimos trabalhando. Isso aí é bem tumultuado nesse sentido. Mas com 105 mil processos nós acabamos nos habituando a isso tudo. Mas espera aí, o que vai dentro dos potinhos? Giovanni passa o dia todo fora de casa e ainda mora sozinho. Seria até natural pilhas de caixinhas de congelados industrializados no refrigerador. Mas os potinhos ali são recheados por ele mesmo. Giovanni adora o fogão. Eu faço geralmente no domingo à noite ou na segunda à noite comida que já dê para toda semana. Eu pego, cozinho, peito de frango, desfio, faço com molho, faço pisado com alguma coisa, separo os bifes, corto os bifes. Ele tira tempo para preparar as próprias refeições porque gosta e também em nome da qualidade de vida. Eu uso azeite, não uso óleo. Pouco sal em função da pressão porque a idade vai chegando e também vai acontecendo isso. É uma maneira de tu poder saber aquilo que tu está levando para a tua mesa. Controlar aquilo que eu estou comendo. Eu estou precisando disso. Então, eu estou passando por um processo de reeducação alimentar. Eu emagreci seis quilos ultimamente. Então, é isso que eu estou fazendo. Mas tem outro motivo bem especial que leva o Giovanni nos outros dias da semana para a cozinha. O pessoal está brindando na sala. E aí, estão com fome? Não. Então, vamos ver. Eu achei que tu ia. Só falta mais duas horas e aí está pronto o jantar. O jantar do Gil. Dá para esperar mesmo. Mas esse cardápio, que está longe do feijão com arroz, e também os amigos cobaias dos pratos gourmet de Giovanni, a gente vai conhecer depois. Primeiro, como se forma um chefe de cozinha internacional? Perguntar para eles de que é que o garçom fica ou não. Porque, geralmente, eles tratam de negócio e eles não querem ninguém. Ele está na cozinha, mas atento ao que acontece em todo restaurante. O atentimento aos clientes, a carta de vinhos e tudo que entra no estoque. Quase tudo é produzido na casa, menos o pão, o leite, o creme de leite e a manteiga. O resto é tudo feito em casa, já é uma maneira de controlar totalmente a qualidade dos produtos. As compras são feitas por mim, eu escolho os produtos, então eu já controlo também a qualidade dos produtos. E que não é fácil, porque tem muitas altas e baixas. Não é fácil, às vezes. Filipe Remondot nasceu e aprendeu a cozinhar na França. Um dos berços da cozinha gastronômica, servindo suas delícias tradicionais. O caramelizado em cima, o crocante em cima e o creme lá embaixo. O bem clássico francês ramboulé. É feito com aquela fava de baunilha que botou a menina o açúcar. Tem coisas que você tem que respeitar, porque você sabe, já foi provado há séculos que não funciona, então não adianta querer mudar. E você vai adquirir sensibilidade com a qualidade dos produtos, para fazer método de trabalho mais rápido, mais produtivo também. E depois depende do tipo de cozinha que você quer fazer também. Se você quer fazer uma coisa assim de volume, a qualidade não é tão importante. E aqui no restaurante que nós procuramos é a qualidade. Mas até Remondot começou na escola. Sim, cursos de cozinheiro ensinam principalmente essas técnicas culinárias. Tem muita gente que diz, ah, fazer ovo frito qualquer um sabe fazer. Mas pelo contrário, a gente sempre diz que tem, inclusive tem técnica para fritar ovo, para cozinhar um ovo no ponto certo, né? Enfim, existe técnica para tudo na cozinha. O que é preciso para fritar a massa e ela ficar crocante, sequinha? Cuidar muito a temperatura do óleo, para que ela não fique muito alta e acabe queimando a tua preparação. E ao mesmo tempo que ela não fica em uma temperatura muito baixa. Porque no caso, por exemplo, nós estamos produzindo churro, se o óleo estiver muito frio, ele acaba encharcando a massa. E uma carne mais exótica, como um pato? Primeiro frilhar bem a carne, reservar a carne e depois tirar o excesso do azeite, que ficou porque o pato é uma carne bem gordurosa. Só depois ela vai para o molho, que também tem suas técnicas. O alho dura mais rápido do que a cebola. Então, você coloca a cebola primeiro, depois o alho, né? Por último, o tomate, que é um ingrediente mais delicado. E cozinhar em fogo baixo. A carne vai ficar bem mais macia. Primeiramente, tem que saber a técnica da receita, né? A gente tem que ter pelo menos uma base para interpretar a receita. Muitas vezes a gente pega uma receita de revista ou da internet, né? Normalmente, hoje em dia, né? Com a internet. E não te dá o passo a passo exatamente como deve ser. Você acaba errando a receita, né? Errando, né? Porque não tem o passo certo ou você não sabe a técnica correta de utilizar aquele ingrediente ou utensílio, no caso. No Senac, são seis meses de curso. Uma cozinha direcionada para a formação profissional de cozinheiros e ajudantes de cozinha. Mas que também atrai curiosos. Minha mãe conta que eu pegava um banquinho e subia e começava a cortar legumes. Ah, vou ajudar. Suzana é arquiteta e tem o seu próprio escritório. Pois não foi que um curso de cozinha resgatou a paixão de menina. E ela resolveu, junto com a sócia, mudar de atividade. O plano para o futuro é trabalhar com gastronomia cada vez mais. A gente hoje já abriu nossa empresa como Meco Empresários. A gente abriu e quer cada vez expandir mais. A gente já está trabalhando com salgados, já estamos trabalhando com menus para entrega em casa para as pessoas. Menus semanais de café da manhã, almoço, janta. Só que até no pedido tradicional para as refeições cotidianas, é preciso inovar. Cada vez mais as pessoas estão procurando coisas diferentes. A gente está nessa tendência das pessoas buscarem o diferencial. Então, a gente tem que utilizar as técnicas do convencional e procurar criar coisas diferentes que chamem a atenção das pessoas. Aí é a hora que vocês viram gourmet. É a hora que a gente vira gourmet, exatamente. Mas a cozinha é só uma parte do aprendizado para quem escolhe a gastronomia como carreira, como curso de graduação. Hoje, existem registrados no Ministério da Educação 133 cursos em atividade no Brasil. Seis deles estão aqui, no Rio Grande do Sul. Na grande maioria, os cursos são de tecnólogos. Formam, na verdade, gestores de alimentos e bebidas. Capacitados para planejar e gerenciar equipes, estabelecimentos, restaurantes. Uma boa comida em China. Uma boa comida enche os olhos, aguça os sentidos, satisfaz. Pois ainda é melhor que essa mesa reunir bons amigos. Pois cada vez mais a gastronomia tem atraído os apaixonados pelo prato para o outro lado, o das panelas. O TV Repórter fala da mania gourmet, que lota os cursos para cozinheiros e também as faculdades. Mas que desperta principalmente o gosto de pessoas comuns para uma cozinha mais requintada. A reunião dos amigos, as confrarias. Isso aqui é uma grande família mesmo. Quando a comida é boa, a bebida é boa, a gente vê que a mesa é alegre. De segunda a sexta-feira, não tem como fugir. Processos, plegas sabem que o curso é só o começo. O chefe, ele se forma com o decorrer da carreira. Aqui a gente entra como aprendiz da cozinheira. Eu pretendo estudar cozinha no exterior ainda. Aprender numa faculdade, numa escola mais antiga. E pretendo também abrir um restaurante meu, mas antes disso trabalhar muito numa cozinha que não seja minha. E depois, provavelmente abrir um restaurante assim, numa especialização só. Eu tenho já emprego garantido na Itália, né? Daí eu quero ir pra lá, trabalhar lá um tempo. Depois voltar pra cá, quem sabe abrir meu restaurante com segmento... Eu pretendo fazer um segmento diferente, fazer um restaurante com segmento alemão e italiano, né? Em couro, quem comanda a própria cozinha só confirma. Você vai ser um cozinheiro gourmet ou um cozinheiro profissional bem diferente, né? Pra trabalhar nesse tipo de restaurante, gastronômico e tal, demora muitos anos. Tu tem que trabalhar com vários chefes. Não é a mão, tem que ser... Em um dia que você vai se aprender tudo. A gente tem que ter uma boa base. Eu me profissionalizei com as bases da cozinha. Eu sei as técnicas agora, a partir daí poder criar o prato, né? Então, eles vão errar uma vez, duas vão... Terceiro, normalmente, eles não têm que errar mais. E assim foi que tu aprendeste também? Foi assim que eu aprendi, ó. Eu trabalhei em dezenas de restaurantes com dezenas de chefes diferentes. E cada chefe me trouxe alguma coisa diferente. O glamour acaba à medida que tu tem que encarar uma pia, né? E são coisas corriqueiras, né? A gente precisa ter esse trabalho na cozinha. É um trabalho árduo, a gente trabalha muitas horas, finais de semana, festas. A gente está quase sempre trabalhando. Mas é, ao mesmo tempo, uma paixão. Mas não é todo mundo que está buscando a cozinha como profissão. O hobby da gastronomia parece ser hoje uma mania. Dentro de uma livraria tem uma sessão só de gastronomia na TV. E a gente liga quase todo horário, tem programas de gastronomia. Muita gente fala que está na moda. Eu quero que esteja cada vez mais na moda. Na verdade, eu acho que nunca saiu de moda, porque a gente sempre teve que comer. E sempre teve todo esse envolvimento em torno da boa mesa. Quem não compartilha os pratos nas redes sociais? Cursos e confrarias gourmets reúnem os amigos. E até personagens ganham fama e viram referência com as suas receitas. José Antônio Pinheiro Machado, como é que o jornalista, escritor, advogado se tornou o Anonymous Gourmet? Olha, eu comecei trabalhando como jornalista. Espera, espera, espera. Isso aí a gente vai contar daqui a pouco, no próximo bloco. Voltaremos! Tchau! 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 Ele está toda semana na TV para ensinar delícias que acabam na mesa de muitos gaúchos. Mas, quem diria, até o Anonymous Gourmet contou com uma certa ajuda para ser escolhido o cozinheiro da turma. Eu não tenho um marco como é que eu comecei a cozinhar, mas eu me lembro que no tempo de adolescente, a gente acampado, e eu fazendo, já pesando, ninguém tinha trazido comida, e eu saí atrás, comprei um pedaço de carne, um pouco de arroz. Nós começamos a fazer, acho que às seis da tarde, eram quase onze da noite, quando a comida ficou pronta. E todo mundo louco de fome. Aí comeram e disse, pô, tu vai ser o cozinheiro oficial nosso aqui da turma, né? O cara que serve um engajamento especial. A fome, a fome. Pois também foi a necessidade de comer, aliada à fome por informação, que levaram José Antônio Pinheiro Machado às receitas gastronômicas. Eu tive uma vantagem muito, muito grande de ser um jornalista pobre do terceiro mundo, né? Como jornalista correspondente internacional na França e na Itália nos anos 70, ele se obrigou a cozinhar. Imagina um prato de comida, era uma fortuna. Eu trabalhava, eu era correspondente do correio do povo, do velho correio do povo, do auge do correio do povo, da folha da tarde. E eu não tinha de, pô, se eu não cozinhar, eu tô liquidado. E ele aprendeu muito na Europa. As livrarias eram lotadas de obras de gastronomia. Logo, tomou gosto pelos pratos, mas também pelo ritual à mesa. Assim, junto com a economia, a política e o direito, surgiram os artigos, os livros e o personagem Anonymous Gourmet, que foi para a TV em 1995 e até hoje usa a mesma receita. A simplicidade e o requinte, quem não gosta, né? E eu acho que o que eu procuro mostrar é que a gente pode fazer coisas requintadas, coisas legais, bonitas, saborosas, sem que elas sejam caras. Eu me preocupo muito com o preço das coisas. E sem que elas sejam difíceis de fazer. E com toda essa estrada de forno e fogão, dá pra dizer, ser gourmet hoje é mania e comportamento. Eu observo, assim, um salto no comportamento, uma modificação fantástica. Isso aí, porque virou, assim, um grande programa das pessoas ser cozinheiro. É isso. Sem curso, sem graduação, experimentando, errando e acertando, o Giovanni virou o cozinheiro. Eu tenho muita facilidade. Eu vou num restaurante e provo a comida e eu consigo saber o que vai naquele prato, sabe? Vou meio na curiosidade, meio no pitivo. O cozinheiro da namorada... Olha a denúncia! Ela, por várias vezes, ela vem aqui, então ela pergunta, tu vai fazer hoje aquela tua berinjela? Ela adora a berinjela que eu faço. E ela leva a comida congelada. Da família, dos amigos. O Giovanni me contou que vocês são um pouco cobaias, assim. Tipo assim, quando ele faz o experimento, amigo de fé mesmo vem até pra ser cobaia. Não, eu não vou te entregar. Não, tá brincando. E mesmo que ele faça experimentos, a comida sempre é muito boa. Mesmo se as intenções são muito loucas. E como é que é essa coisa, assim, de reunir amigos em torno da mesa? Como é que é pra vocês? Ah, é um prazer, né? Você tá aqui comendo, bebendo com os amigos, é um prazer, vai embora ou não lava a louça. É hora de trocar um pouco também, assim, tem uma coisa de reunião. É, na verdade, é o antes, o durante e o depois, né? A gente tá sempre... Na verdade, a gente gosta de se sacanear o tempo todo. É por isso que a gente fica azucrinando, Giovanni. Eu sempre tenho uma casa muito cheia. Eu gosto de reunir e gosto de reunir na volta mesmo. Porque tu cozinha só pra ti, mas o legal mesmo é cozinhar pra todo mundo. Exatamente. E eu não tenho preguiça. Tavam falando assim, ah, eu tenho preguiça de cozinhar pra mim. Eu não tenho preguiça de cozinhar pra mim. Mas eu tenho muito mais prazer em estar dividindo com todo mundo. Quem tá muito calado também é a Dani, o Beto mostra aqui, ó. Me conta, assim, essa coisa de dividir o namorado com os amigos. Porque deve ter muita gente que deve ligar e dizer assim, dá pra fazer tal coisa ou não? É tranquilo, eu também gosto de estar sempre no meio de bastante gente dividindo. E os amigos pedem? Sim, pedem. Pedem bastante. Às vezes é que não convida. Vou falar, pronto, pronto, tá? Ficou leve, tá? Ficou leve. Mas até quem fica de fora acompanha tudo na rede social. Só posta os pratos e... Isso, e mata a gente de vontade. Ótima companhia com tal prato. E tal fulano, fulano, beltrano. E a gente fica ali, ó. Literalmente acontece essa coisa, né? A inveja do pessoal de vez em quando. Eu morro de inveja. Então não basta só comer bem, tem que compartilhar. Tem, tem. Ao vivo e no Facebook. Preparar o alimento para alimentar o corpo. Toda preparação vai ser muito importante na preservação desses nutrientes. Se a gente for pegar principalmente os vegetais, a gente tem que ter um cuidado, porque a perda de nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, é fácil. Então, desde o cozimento a vapor, que é onde a gente preserva mais esses nutrientes, na forma como a gente vai preparar, ou seja, tá cortando esses alimentos, tá higienizando. Quanto menos a gente descascar esse alimento, quanto menos a gente cortar esse alimento, mais preservação de nutrientes a gente vai ter aí. Mas também tratar a refeição como um ritual de satisfação pessoal e social. No momento que a sociedade cresce, as pessoas têm mais condições econômicas e culturais e sociais, elas têm acesso a outras coisas, digamos. Então, a parte financeira, ela tá mais ou menos organizada. Então, eu posso me dedicar a coisas que me dão prazer, que eu abandonei. Entre eles, a culinária, mesmo momento de lazer, relaxamento, tem muitos homens que relaxam cozinhando. Pois tem gente que leva muito a sério essa história de cozinhar para os amigos. Aqui, tem analista de sistema, tem contador, tem empresários profissionais, mas não da cozinha. Só que eles já fizeram vários cursos e isso permite que hoje eles sirvam um cardápio muito requintado. Detalhe, pra 80 amigos ou confrades. E é trabalho duro, esquentando a barriga no fogão. Porque são muitas coisas, nós estamos superando há dois dias isso aqui. Quem tem mais prática em cortes, vai pra cortes. Quem tem mais prática em fazer massas, vai pra área de massas. Então, é dividido em tarefas, melhor pra agilizar o processo. Esse é um evento nosso, é Clube do Bolinha, como a gente chama, que é o jantar mensal da confraria. Só participam os sócios. A União Cooks é uma das mais antigas confrarias gastronômicas em atividade no Brasil. E detalhe, na cozinha, são somente homens. Nós começamos com um grupo de amigos. Sempre aquela intenção de colocar o homem na cozinha. O crescimento da gastronomia em Porto Alegre deve bastante à União Cooks e todas as confrarias. Que tiraram o homem daquela comida da mamãe, do papai em casa, pra uma comida mais elaborada. Vários amigos nossos curtiam ir pra cozinha, mas não tinham a metodologia, não tinham conhecimento de como fazer. Então, a gente tentou, de uma certa forma, criar uma alternativa, trazendo pra cá professores que ensinassem a esses homens a como fazer. O pré-requisito para entrar na confraria é participar de um curso básico de seis meses. Eles conhecem as técnicas, os cortes, os ingredientes e têm noções da cozinha internacional. É um curso bem básico pra te descobrir se tu, como eu gosto de dizer, se tu gosta do calor do fogão ou não. Cozinhar não é só colocar os ingredientes na panela. Tem o utensílio correto. O que você aprende? Tem uma série de utensílios que eu não sabia nem que existia, com nomes franceses, que a gente vai aprendendo. A gente vai lendo muito também, a gente recebe livros aqui, compra outros livros. A gente começa a frequentar lugares que trabalham com esses alimentos mais exóticos e mais sofisticados. Na verdade, a cozinha é muito isto, tá? A gente começa a descobrir que gosta e aí tu começa a ler. E aí tu vai assistir programas de TV, que hoje são vários de cozinha. Hoje em dia nós temos dois cursos por ano, um em cada semestre. E normalmente nós formamos algo em torno de 40 formandos mais ou menos, por semestre. As reuniões da confraria são o momento para colocar o conhecimento à prova, literalmente. E as especulações dos amigos já começam antes de servir o jantar. Um grupo diferente vai cozinhar, sob um tema específico. Hoje é comida italiana. E tem assim uma concorrência saudável, assim? Cada um quer dar o melhor nesse dia de fazer a sua janta? Com certeza, até porque a gente sabe que do outro lado tem vários expertos. Então a gente não pode fazer feio, né? Até porque quem cozinha hoje vai estar no salão provando os pratos dos amigos no próximo mês. Claro que a gente critica, olha, isso podia ser melhor, não podia ser maior, mas sempre uma crítica construtiva, né? Nada de desmerecer os meus colegas, nada de fazer, né? Porque ninguém está livre de um outro dia também errar, né? Claro, todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Então tem o dia de suar e tem o dia de sentar lá do lado de fora e só aproveitar. Hoje a gente sua. Muitas vezes nos nossos jantares que nós preparamos nós não conseguimos nem comer. Uma boa comida enche os olhos, aguça os sentidos, satisfaz. Pois ainda é melhor que essa mesa reunir bons amigos. Pois cada vez mais a gastronomia tem atraído os apaixonados pelo prato para o outro lado, o das panelas. O TV Repórter fala da mania gourmet, que lota os cursos para cozinheiros e também as faculdades. Mas que desperta principalmente o gosto de pessoas comuns para uma cozinha mais requintada. A reunião dos amigos, as confrarias. Isso aqui é uma grande família mesmo. Quando a comida é boa, a bebida é boa, eu te vejo que a mesa é alegre. De segunda a sexta-feira não tem como fugir. Processos por todos os lados. Pois até na hora do almoço eles estão ali, ao redor. É que Giovanni e os colegas improvisaram uma cozinha na própria sala de trabalho, no cartório do Tribunal de Justiça. Como não há muitos restaurantes próximos, o rodízio é dos potinhos no micro-ondas. Nós comemos sentado na nossa mesa. Então, se come é 15 minutos e daqui um pouco não tem. Nós não fazemos aquele espaço recomendável e seguimos trabalhando. Isso aí é bem tumultuado nesse sentido. Mas com 105 mil processos nós acabamos nos habituando a isso tudo. Mas espera aí, o que vai dentro dos potinhos? Giovanni passa o dia todo fora de casa e ainda mora sozinho. Seria até natural pilhas de caixinhas de congelados industrializados no refrigerador. Mas os potinhos ali são recheados por ele mesmo. Giovanni adora o fogão. Eu faço geralmente no domingo à noite ou na segunda à noite comida que já dê para toda semana. Eu pego, cozinho, peito de frango, desfio, faço com molho, faço guisado com alguma coisa, separo os bifes, corto os bifes. Ele tira tempo para preparar as próprias refeições porque gosta e também em nome da qualidade de vida. Eu uso azeite, eu uso óleo, pouco sal, em função da pressão, porque a idade vai chegando e também vai acontecer isso. É uma maneira de tu poder saber aquilo que tu está levando para a tua mesa. Controlar aquilo que eu estou comendo, eu estou precisando disso. Então eu estou passando por um processo de reeducação alimentar, eu emagreci 6 quilos ultimamente. Então é isso que eu estou fazendo.